Nós estamos vivendo um momento, Rodrigo, Robertinho, do imediatismo. Esse momento, isso é um problema. Se vocês é do mundo virtual aí, então eu tenho que tirar foto com o meu carrão, com a minha casona. Então isso é um imediatismo, um desejo de auto-afirmação. Esse também está grande. Pô, você tem que se auto-encontrar, irmão. Você tem que se auto-encontrar, evoluir emocionalmente, evoluir intelectualmente, evoluir espiritualmente. Esse é que é o desafio. Agora, isso é tempo, não é com essa auto-afirmação, nesse imediatismo louco que a turma está, não. Esse é o desafio, entendeu? Então, assim, nós falamos de alimentação física, nós temos um desafio de alimentar a alma. Está virando uma loucura essa crise social que a gente... Eu estava antes de chegar aqui, escola tal vai parar amanhã, tal, não sei o quê. Isso é absurdo. Lá em Tupaciguara, um vereador amigo meu, eu tinha um treinamento. Ô, Júlio, amanhã eu acho que nós vamos parar tudo aqui. Então, assim, não está legal. Não está legal, entendeu? Não está legal. E aí não está legal por quê? Porque nós estamos pagando 10, 20 anos que isso aqui rolou, velho. Nós estamos pagando uma pandemia de 3 anos que escancarou uma desigualdade, irmão. Você está com um discurso meio... Não, não é isso. Por quê? Rolou uma discrepância. Eu vivo os dois níveis do negócio. Eu sou o pé de andame, o chão de fábrica, e eu sou os donos do negócio. Por isso que tem que ter a pegada. Não tem como. Eu preciso de dar um pouquinho mais. Eu preciso tentar dar a minha contribuição. Que é dentro daquela linha de raciocínio da gratidão. Não é fácil, mas é algo que precisa ser construído. Sabe o que é o meu medo? Eu concordo com tudo que você falou. Mas tem aquela parada bíblica de tipo assim, o que a mão direita faz, a esquerda não vê. E que é isso que eu acho que a gente precisa ter, porque todo mundo está querendo fazer com a direita e mostrar o que está fazendo na esquerda, sabe? E isso não dá resultado. Não dá resultado. Dá. Só que por enquanto... Dá resultado, sim. Por enquanto, cara... Dá resultado, sim. Quando o cara faz querendo mostrar, fazer de se promover, eu não vejo que dá resultado. Agora, o que acontece? Por enquanto, a gente ainda não está sofrendo com isso. Que muita gente não está falando do que a transformação real que o mundo está vivendo. A gente tem que falar para daqui 30 anos, daqui 20 anos, que a gente já falou algumas vezes no podcast, que, por exemplo, com a inteligência artificial que está aí, daqui 25 anos, metade da população não vai ser empregável. Não é porque não vai ter emprego. Vai ter emprego, mas ela não vai ser empregável. Então, a gente vai ter que fazer algo realmente com coração, pensar no próximo, porque daqui 20 anos a gente vai ter que realmente cuidar da metade da população. E isso é muito louco, sabe? É, tipo assim, eu até estava falando isso com um cara, hoje sim, ele falou um negócio meio absurdo, assim, tipo, cara, você não tem pet em casa, meio que você vai ter que ter um humano em casa, sabe? Você vai ter que cuidar de uma pessoa em casa mesmo, porque essa pessoa, ela não vai ter nada para ela fazer. Ela não vai servir para nada. Ela vai ser só um ser humano que não tem condição de fazer nada, mas você tem uma responsabilidade social sobre o próximo. Muito bem. Sentido da vida, né? Então, isso é preocupante demais dar conta. Só que a gente ainda está nesse momento de, tipo assim, eu não estou vendo as pessoas fazerem realmente, sabe? Eu não estou vendo. Eu vejo muita promoção. É. Não, na verdade, o Robertinho, quando ele fala que a gente tem que mostrar com outra mão, eu até concordo com ele. porque se a gente não mostrar, a gente não consegue atrair outros para o projeto. Eu mostrei muito, fui taxado, que era uma questão política, o tempo está mostrando, eu nem filiação partidária. E, na verdade, vem um autoconhecimento que eu cheguei num ponto e falei assim, não quero mais saber se está falando mal, se está falando bem. Eu tenho minha consciência tranquila e aí chove... Vou dar um exemplo para vocês. No problema do litoral norte de São Paulo. A diretoria da Britvico, lá de Aracati, me ligou, vocês devem ter visto alguma coisa. E o Neto falou, O Jubão, o pessoal está te procurando aí de São Paulo, vamos encher uma carreta. Eu falei, Neto, vamos, mãe. O Estrebezio, Jubão, quanto você quer? O Zé Júlio, Jubão, quanto você quer? Dez. Em vez de ser uma carreta, encheu um bitrem. Agora, se lá atrás eu não tivesse popularizado as nossas ações, eu não tinha esse feedback. Eu estou dando um exemplo meio de fórum íntimo. Então, eu acredito, eu acredito, quando você está no meio político, o meio político está muito desgastado, ele está muito odiado, ele está muito maldoso. Mas eu acho que tem que dar publicidade, porque senão você não atrai os pacientes. Ou falar, falar, as pessoas vão seguir. Mas quando você dá um exemplo, você vai arrastar todo mundo. Quando você faz, você mostra o que você está fazendo. Outras pessoas vão fazer igual. A gente teve um exemplo muito forte aqui de Araguari também, de um amigo pessoal nosso. O cara fazia uma ação bacana. E a galera começou a meter o pau nele. Você está fazendo isso para mostrar para os outros. E ele arrecadava. E era bem alimento. E era uma quantidade bacana de alimento que ele conseguia. E a galera começou a bater nele. Porque ele é da mídia bem famoso. A galera bateu nele. Bateu e falou assim, cara, eu não preciso disso. Vou parar de fazer. Pego minha cesta, porque ele fazia, mostrava a dele. E a galera começou a procurar ele. Você vai levar? Leva para mim também. Leva a minha. E ele foi criando muito corpo com isso. Ele parou. Até hoje ele leva a dele. A dele ele leva fielmente. Cartesianamente. A dele está lá. Só que agora hoje é só a dele. Porque ele parou de mostrar. Você entendeu? Quando ele mostrava, ele levava várias. Porque todo mundo meio que seguia. Vamos pensar no efeito manada do bem. Ele conseguia esse efeito manada do bem. Porque ele mostrava. E a gente sabe, a emoção. A emoção é um sentimento. A gratidão é um sentimento muito poderoso. A emoção da doação. Que é o hormônio, né? O citocina e tal. Acho que vocês já abriram alguns debates em relação a isso. Quem está dando? Quem está recebendo? Quem está assistindo? E eu defendo muito a tese da vibração, da energia. Eu vou ser sério. Eu entrei aqui. Eu senti uma energia tão bacana aqui. Que massa. É. Eu senti uma energia bacana. Minha menina é fã de vocês. Minha cunhada. Minha esposa. Enfim. A galera toda, entendeu? O Zé Júlio, quando passou aqui, falou. Pô, os caras lá, bacana. Então, assim, é uma forma de propagar o bem. Porque a gente está cheio de glóbulos vermelhos. E vocês aqui são os glóbulos brancos, entendeu? Como que você está fazendo uma ação bacana e você vai colocar aquilo debaixo? Não, você tem que provocar um desafio na sociedade. Eu falei isso com o Renato. Eu falei, tem um cara bacana que é o Pastor Juliano lá da Casa Davi. O Pastor Juliano tem umas ações muito, um cara bacana. Vamos fazer um projeto. Tem um movimento espírita. Doutor Azai, do Maia Juiz, o Jamirinho. Vamos integrar. Igual o Marquinho lá do Maia. Vamos integrar todas as correntes. E vamos construir um projeto para erradicar a fome. Isso está sendo pilotado. Isso está sendo pavimentado. Num futuro breve, talvez o próprio prefeito ou alguém lá da administração vim aqui falar com um pouco mais de propriedade. Mas acredito que num futuro breve, isso vai ser um exemplo bacana para o nosso meio. Porque Araguari, nos últimos anos, não digo eu, ex-secretário de desenvolvimento, nem isso. A Araguari conseguiu diversificar a economia. Ela não ficou refém. O Campos Verde ficou refém da mineração. A Esmeralda acabou, a cidade quebrou. Caeté ficou refém de uma companhia que chamava lá, Companhia Ferro Brasileira, que fazia os tubos de aço. Veio a tecnologia, os tubos de plástico. A cidade quebrou. 300 anos quebrou no tempo. Caramba. Lá era galvanizado os tubos lá. É, acabou, a cidade quebrou. E aí, Rodrigão, e aí, Robertinho? Nós conseguimos diversificar. Nós temos uma indústria forte, nós temos um agro forte, nós temos uma educação forte, vai ter uma saúde forte. Saúde no ponto de vista econômico, de geração de emprego. E aí, a gente vai ver que na oportunidade de trabalho, a gente é óbvio que, geralmente, a demanda é maior do que a oferta no ponto de vista de emprego. Mas a gente vai estar numa situação pré-confortável. E aí, a gente tem que começar a pensar nas pessoas. A gente tem que investir nas pessoas. O maior ativo do negócio de vocês, por mais que vocês estejam nisso, por trás disso tem... Cara, nós estamos falando aqui... Claro, claro. Tem alguém que fez isso aqui, tem o nosso amigo ali que está pilotando. Tem gente por trás disso tudo aqui. Uma ótima humanidade, né? A gente está doente, né, irmão? A gente está doente, porque a gente perdeu o princípio da gratidão, da empatia. Vai enxergar com o olho daquele cachaceiro lá. Vai viver a emoção daquele pingaiada lá. Vai lá no abrigo Cristo Rei, que tem lá 30 acolhidos, que daqueles 30, 25, nenhum filho, nenhum pai, nenhum irmão vai lá vê-los. Vai lá na casa do caminho, que o familiar deixou aquela criança com dois meses de idade, e ela já está lá, já virou um adulto, está lá há 40 anos.